Fala aí, tudo tranquilo? Você sabe quanto é que custa para ter o seu próprio aplicativo de transporte? Se você sempre teve essa dúvida, essa curiosidade, essa vontade de saber meu Deus, será que esse negócio de tecnologia é caro, é barato, será que custa muito, não custa? Pois no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma ideia de quanto que custa, quanto que sai para você ter o seu próprio aplicativo. Se você está chegando agora no meu canal, prazer, Fernando, sou motorista de aplicativo desde 2016 e nesse espaço eu procuro ajudar quem é ou quem quer ser motorista, dando dicas e ideias e compartilhando um pouco da minha experiência. Então eu te convido a clicar aqui embaixo em inscrever-se e no sininho para ativar as notificações, pois daí sempre que eu postar um vídeo novo com sacada novidade o YouTube te avisa em primeira mão. E quero te pedir um favor que me ajuda muito, se você puder clicar no gostei ou no não gostei, ajuda para caramba o meu trabalho e depois comenta aqui o que você achou do preço aí, de quanto custa para ter o seu próprio aplicativo, depois comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Então vamos lá, para você que me segue, não é novidade que a Machine é uma parceira aqui do meu canal. Se você não conhece, dá uma olhada nesse card aqui depois para entender quem é a Machine, como é que ela funciona. Mas basicamente a Machine é uma empresa de tecnologia que ajuda você a ingressar no mercado de mobilidade urbana. Você está aí na sua cidade, pô, Uber 99, as grandes plataformas não estão muito legais aqui, quero montar o meu próprio aplicativo aqui ou aqui na minha cidade não tem nada e eu quero montar um aplicativo de transporte. A Machine ajuda você, ela entra com a parte da tecnologia e você cuida da administração do seu negócio. Você contrata eles para fornecer o aplicativo para você. Basicamente o negócio funciona assim. E desde que a gente começou com essa parceria foi muito legal acompanhar várias ideias, vários aplicativos que surgiram, alguns já despontaram, outros estão trabalhando para que isso aconteça. Eu já trouxe até alguns cases aqui no canal, provando que existe sim oportunidade, existe sim espaço nesse grande Brasil para você criar, para você ter o seu próprio aplicativo de transporte. Agora uma coisa que sempre gera dúvida e sempre o pessoal fica pensando assim, pô, como é que funciona, como é que não funciona, é a questão de valores. Quanto é que cobra, quanto é que custa, como é que isso é cobrado. E a Machine, quando ela estartou, ela começou com um modelo onde ela cobrava do empresário ou do grupo de motoristas, ela cobrava a mensalidade dela pelo número de motoristas ativo na plataforma. Então se você tinha 100 motoristas pagava um valor, se você tinha 150 motoristas pagava outro valor, se você tinha 200 motoristas pagava um outro valor, enfim, quanto mais motoristas você tinha, um pouco maior era a sua mensalidade para manter o aplicativo funcionando. Só que isso para quem está começando acabava dificultando um pouco a entrada no mercado, pois motorista a gente sabe que hoje em dia não é muito difícil conseguir, afinal os grandes aplicativos já abriram muitas portas. Então muita gente já entende como é que funciona e tem vontade de trabalhar nessa área. O grande desafio é você o quê? Conquistar os passageiros e isso vai acontecendo aos poucos. E nesse intervalo entre conseguir motoristas e conquistar passageiros, muita gente acabava tendo um pouco de dificuldade, pois acabava pagando pelo número de motoristas ativos. Aí você ia lá, cadastrava mil motoristas na plataforma e enquanto não tivesse corridas para alimentar esses mil motoristas, a coisa ficava um pouco desequilibrada e você tinha um desafio grande pela frente. E aí a Machine, ouvindo muita gente comentando, trazendo feedback, vários empresários, vários motoristas questionando, pô, vamos mexer nisso aí, vamos mudar isso aí, vamos buscar um outro modelo que seja mais legal, mais justo e que ajude, principalmente quem está começando a despontar nessa área da mobilidade urbana. E a Machine então resolveu ouvir os pedidos das pessoas, dos motoristas, e reformulou os seus planos, o seu sistema de mensalidade. E agora eles criaram três planos que são baseados não no número de motoristas ativos na plataforma, mas sim no número de viagens que você faz. Então se você está começando pequeno e faz poucas viagens, você vai pagar um valor menor. E à medida que você vai crescendo, o seu aplicativo vai se desenvolvendo, esse valor vai acompanhando o seu crescimento. Assim fica algo mais justo para todo mundo, para a Machine manter o aplicativo e para você conseguir começar com o pé direito, com tranquilidade, nesse mercado da mobilidade urbana. E como são esses planos? Basicamente, como eu falei, são três planos. Temos o plano prata, o plano ouro e o plano diamante. E cada plano tem o seu grupo de funcionalidades. Quanto melhor o seu plano, mais coisas ele traz, mais valor ele agrega para você. O plano básico, que é o prata, ele começa ali com várias funcionalidades, entre elas a tarifa dinâmica, que você pode estar ligando e desligando ali o preço dinâmico conforme a sua necessidade, conforme aí a demanda na sua cidade. Ah, pô, tem horário do rush, você vai lá e programa para que no horário de maior movimento o dinâmico apareça. Ou então, ah, está chovendo muito ou tem algum evento. Você pode estar programando e regulando o dinâmico para ajudar os motoristas a faturarem um pouco mais naquele momento que você entende que é importante ter um preço dinâmico. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo um texto explicando ali como é que funciona essa questão dinâmica, como a Machine, pela sua experiência, recomenda que você utilize essa funcionalidade. Então depois dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, vai ter um texto explicando como melhor utilizar o preço dinâmico no seu aplicativo. Depois do plano prata a gente tem o plano ouro, que tem todas as outras funcionalidades daquele plano inicial, mas ele te permite, ele te dá a possibilidade de abrir filiais, de você atuar em mais cidades. Então se você começou pequeno, com prata e depois cresceu, está precisando abrir novas cidades, você pode migrar para o plano ouro, que contempla essa possibilidade de você estar atuando em mais cidades. Além disso, o plano ouro também permite você criar múltiplas categorias. começar a segmentar melhor o transporte para o aplicativo, em vez de eu ter uma categoria única, que é o ideal para quem quando está começando, você ter uma categoria só. À medida que o seu negócio cresce, você começa a desmembrar ele em várias categorias. Ah, vou criar uma categoria para carros maiores, para sete lugares, para transportar animais, enfim, você pode criar quantas categorias você quiser depois. E também no plano ouro está incluído o botão de pânico, que é uma funcionalidade que eu já comentei aqui no meu canal. É um botãozinho no aplicativo, quando o cara está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, o motorista aperta aquele botão e ele dispara um alerta para a central, para o aplicativo, avisando, ó, estou precisando de algum help aqui. Então, também é uma funcionalidade que agrega, que vem ajudar no plano ouro. E por último, temos o plano diamante. E o grande diferencial, a grande sacada do plano diamante é você ter um gerente de conta para auxiliar você no seu negócio. Se você está meio perdido, está começando, ou está querendo crescer e está precisando de ideias, de dicas, de alguém com know-how, com expertise, com experiência, você pode migrar para o plano diamante, onde você vai ter uma pessoa focada, exclusiva, para te ajudar, para te orientar e fazer o seu negócio explodir, para maximizar os seus resultados. E agora vem a grande pergunta. Quanto é que custa cada plano? Eu tenho que estar curioso para saber como a internet é um negócio muito dinâmico, eu gravar um valor aqui hoje, amanhã ou depois ele pode ter mudado. Para facilitar isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link para o site de planos e preços da Drive Machine. Então você pode clicar aqui embaixo no link e conferir cada plano certinho, ver direitinho o que ele contempla, o que ele traz junto, quanto é que custa, todas as características na descrição do vídeo, no link dos preços, você vai ver certinho quanto é que custa cada plano da Machine. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado, esclarecido de uma vez essa questão de quanto que custa um aplicativo de transporte. Se você olhando os preços ali no site da Machine, você vai ver que não é nada de outro mundo. E se você tem medo, receio de começar sozinho, quem sabe busque um sócio, alguns amigos, o seu grupo de motoristas, de repente dividindo entre todo mundo, fica bem levinho e vocês param de depender de um aplicativo só e começam a ter o seu próprio aplicativo, ok? Grande abraço, bom trabalho, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho